Olá a todos os participantes da feira da AgroTins 2021. É com muita satisfação que o NaturaTins vem falar um pouco sobre o manejo integrado do fogo num ambiente em qual a gente considera muito importante um espaço de diálogo com os produtores. O manejo integrado do fogo é uma orientação que nós temos trabalhado em conceitos técnicos para começar a manejar o fogo de maneira mais abrangente. Nós partimos do princípio que o fogo é utilizado pelo homem. Então dessa forma nós podemos ter aquela compreensão de que o homem só se evoluiu em função do fogo e o trato que ele teve com o fogo ao longo do tempo. Mas esse trato ele pode ser visto de duas maneiras. Um que veio para a evolução e outro que pode vir para a destruição. A diferença entre um e outro baseia-se na forma de aplicação desse fogo. Como ele pode ser aplicado ou como ele deve ser aplicado. Ou ele pode ser uma ferramenta de trabalho mas também pode ser uma ferramenta de destruição. Depende muito da forma como nós trabalhamos o fogo. Por muitos anos nós tivemos a ideia e o pensamento de que queimar era ruim. De que não se poderia queimar de forma alguma. E dessa forma todas as políticas elas nos levaram a excluir o fogo de nossas atividades. Como consequência disso tivemos grandes incêndios causados em áreas por combustíveis muito extensos. que se não tiver manejo a exclusão do fogo total nessas áreas fez com que tivesse um acúmulo de material combustível nessas áreas. E quando vinha grandes incêndios era quase que impossível. Então dá evolução para destruição. São aspectos bem sensíveis e o fogo zero contribuiu muito para que isso aconteça. Com essa nova concepção de que precisamos manejar e o nome já traz isso, manejo integrado do fogo. Nós partimos de um princípio que o MIF é uma série de possíveis decisões. Decisões técnicas e estratégicas para prevenir, controlar ou monitorar o fogo de alguma forma em algum território determinado. O MIF, ele parte do princípio de que nós usamos o triângulo do fogo, que é aquela já conhecida, as três partes do fogo, que é material combustível, comburente e o calor. A partir daí, no conceito mais amplo de manejo integrado do fogo, esse triângulo técnico do fogo, ele passa a ser um dos lados do triângulo do MIF. E os outros lados do triângulo do MIF consideram dois aspectos importantíssimos na gestão do fogo, que é pesquisa e conhecimento científico e principalmente o trato cultural, o conhecimento cultural quanto ao uso do fogo. E quando nós falamos nisso, a gente se remete aos nossos antepassados, que foram as pessoas que tradicionalmente usavam o fogo como meio de ferramenta de trabalho no campo. Nós temos dentro dessa concepção do manejo integrado do fogo, alguns elementos básicos. Esses elementos, eles permeiam dentro do planejamento global para o ano, por exemplo, de uma atividade com fogo. Ele parte do princípio de prevenção, preparação. E aí a gente entende que nessa prevenção a gente cria estruturas. É quando nós vamos fazer reuniões, falar sobre fogo, é o dia D que a gente sempre faz. Nessa parte nós estamos na prevenção, que a gente sensibiliza a sociedade quanto à utilização ou não do fogo e a forma correta. Na preparação é aquele período onde se para de usar o fogo. E tem-se, consequentemente, um momento em que as brigadas têm que estar prontas para incidências de incêndios, aproveitando as estruturas criadas lá atrás na prevenção. E quando vem esses incêndios, é a fase da supressão, ou seja, da nossa resposta à agressividade desses incêndios. O quanto nós iremos combater e o quanto nós iremos utilizar dessas estruturas planejadas lá no período da prevenção. Posterior a esse período vem a recuperação, que é a avaliação dos danos, o que foi incendiado, o que foi manejado, como o nosso manejo, as queimas realizadas nos períodos bons serviram para deter os incêndios. E aí nós podemos, a partir daí, estabelecer um planejamento para o próximo ano. Baseado nisso tudo, nós temos que ter pesquisa, bastante pesquisa e apuração de dados, para que nós possamos ter, nos outros anos, base de informações para um planejamento mais seguro. Esse planejamento do MIF, ele abrange todas as áreas, não só as áreas públicas, mas principalmente as áreas privadas. Hoje no Tocantins, nós temos um desenvolvimento bem interessante do manejo integrado do fogo, nas áreas públicas. Porém, o nosso desafio agora é chegar nessas áreas privadas. Por quê? Apa tem fogo, parque tem fogo, fazenda tem fogo, grande fazenda tem fogo, pequena fazenda tem fogo, dentro da área da cidade tem fogo. Então percebam que isso é um problema que abrange quem está no campo, quem está na cidade, em qualquer lugar. Então a solução, ela tem que vir de maneira coletiva e integrada. Alguns lugares nós podemos usar fogo, outros não podemos usar fogo. Partindo daí, a gente tem a ecologia do fogo. E essa ecologia do fogo, ela parte justamente desse princípio. Alguns locais são sensíveis ao fogo, outros já não têm nenhuma relação com o fogo e não importa se vai queimar ou não vai queimar. Quais são esses locais mais sensíveis ao fogo que seria o que nós temos que nos debruçar um pouco e frisar essa importância? Os corpos rígidos, nossas matas ciliares, as reservas de mata, tudo que está na borda de água ou maciço florestal são interesses nossos, porque associado a isso tem um controle de temperatura, controle de qualidade do ar. Então, o nosso objetivo principal ao manejar é estabelecer o foco na água. E essa vegetação que está à margem da água, ela é muito sensível, mas muito sensível ao fogo. Então, se tivermos que usar fogo, é para justamente proteger essas áreas sensíveis. Queimar em uma área onde se pode, para que nós não deixamos que grandes incêndios ataquem essas áreas sensíveis. Então, resumindo, existem áreas que convivem com o fogo, áreas que são sensíveis ao fogo e áreas que não fazem a mesma diferença se passa fogo ou não. Cabe a nós estabelecer um planejamento onde a gente usa fogo, onde é devido e protege contra o fogo, onde não pode acontecer esse fogo, que é nas vegetações ciliares, nas beiras de rios, nas nossas APPs. Na utilização do fogo, nós temos o artifício que é a queima controlada. A queima controlada é legal, desde que é autorizada pelos órgãos ambientais competentes. A queima que nós tentamos evitar é a queima não autorizada e os grandes incêndios. No geral, pode-se usar o fogo como manejo da terra, como ferramenta de manejo da terra. Muitas comunidades, muitas pequenas propriedades, eles têm essa qualidade, principalmente quando se trata de vegetação nativa, de capim nativo, chamado capim agréstia. Esse tipo de capim é sempre manejado com fogo. Então, isso para efeito dentro da propriedade. Existe aquele manejo conservacionista também, que é a queima controlada para evitar grandes incêndios. Por exemplo, em grandes áreas contínuas de um mesmo material combustível, é muito importante que tenha fragmentos nessa área, nessa continuidade de área maciça de combustível. E nós transformamos essa área num mosaico de área queimada e área não queimada. E uma mistura de fatores, que em uma situação de incêndio, ele não vai ter todo aquele combustível para queimar. E essas áreas queimadas, na forma de queima controlada, elas servem de estrutura para combater grandes incêndios nos períodos de estiagem que acontecem de agosto em diante. Agosto, setembro, outubro, são períodos muito danosos para a ocorrência de incêndios. Esses mosaicos, então, ajudam nessa estratégia de ter áreas queimadas, áreas não queimadas. São refúgios de fauna, inclusive, nas épocas de incêndios. E também estrutura para a gente poder combater com mais propriedade. Grandes áreas com uma mesma massa contínua de matéria combustível, de capim seco disponível, são um desastre para a questão dos incêndios. Então, nessas áreas nós temos que atuar. Seja dentro de áreas públicas, seja dentro de áreas privadas, contando com a parceria com os fazendeiros e com as propriedades, com os assentados, em assentamentos principalmente. Uma estratégia muito interessante de se trabalhar com a comunidade é o manejo de fogo de base comunitária. O que seria isso, o manejo de fogo de base comunitária? Estratégias ligadas à comunidade de planejamento sobre o uso do fogo. Através de reuniões, principalmente, e construção de calendários. Por exemplo, a gente vai em uma comunidade, um assentamento ou uma comunidade tradicional, se reúne com essas pessoas e fala sobre as épocas de queima. Construímos esses calendários e, a partir daí, nós podemos dar um suporte a essas estratégias de queima para aquela comunidade. Nessas estratégias existem os interesses da comunidade em se queimar, ou o interesse do fazendeiro, do proprietário rural, de fazer aquela queima, mas também existe o interesse conservacionista, que é justamente essa criação de mosaicos e estruturas que facilitem numa situação de combate. Então, é muito importante, dentro do MIF, essa interação com a comunidade, dialogar sobre o fogo, planejar o uso do fogo e pactuar as datas para a aplicação do fogo de forma correta e segura. Esses planejamentos são feitos em reuniões nessas associações, podem ser feitos a pedido das associações, ou mesmo por necessidade do órgão enxergar que aquela situação é necessária. Nessas reuniões são construídos os mapas, esses calendários, e nós pegamos essa estrutura e trazemos para dentro de um planejamento de ações de combate a incêndios no futuro. É muito importante a visita aos moradores para a construção desses calendários, conhecerem logo as atividades e ter esse mapa muito bem fidelizado ali, esse mapa de combustível da área e o mapa com os calendários de queima estipulados como se deve fazer e quando vai acontecer. Para a utilização dessa estratégia, o manejo integrado do fogo pensa na lógica de levar o conhecimento tradicional, que a gente parte desse princípio do manejo do fogo de base comunitária, a parte técnica, que tem aquele triângulo do fogo, triângulo técnico do fogo, a parte do MIF, que abrange pesquisa e comunidade, mas também a gente tem que entender que nós utilizamos muito imagem de satélite. Todas as imagens disponíveis hoje, por exemplo, dos satélites, dos sensores, Landsat e Sentinel, nós temos uma imagem com resolução de 10 metros. Então, a partir dessa imagem, nós conseguimos ter uma visão de paisagem. E como, por exemplo, a aplicação de um fogo em uma determinada área, ele vai servir de estrutura de planejamento dentro daquela paisagem. Essas imagens, elas estão disponíveis a cada seis dias, são gratuitas. E nós podemos ver nela tanto, podemos utilizar tanto para planejar a aplicação do fogo, quanto para verificar depois como foi a queima ou simplesmente para autuar aquelas queimas ilegais, queimas sem autorização que possivelmente em períodos críticos podem gerar incêndios. Além disso, a gente ainda usa esse sistema de satélite para monitorar os focos de calor. Nós temos aí uma incidência diária de vários satélites que passam em diversos horários. Temos aí uma diversidade de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete horários diferentes que passam os satélites captando se há focos de calor ou não. Então, nessa perspectiva dos focos de calor, para monitoramento de incêndio, é muito importante, porque a gente consegue acompanhar pelos focos de calor a evolução do incêndio. E plotando isso nas imagens de satélite, a gente consegue ter um entendimento de o quanto aquele fogo ainda vai andar e mais ou menos em direção que ele vai andar. Isso, para o combate, é interessantíssimo. Na aplicação desse processo, é importante que se entenda que cada ação, cada ano que é desenvolvido essa estratégia, é um aprendizado diferente. E nós devemos pensar essa interação como uma espiral de conhecimento, onde o tempo gera conhecimento. Cada vez que nós fazemos mais, nós aplicamos mais essa metodologia de planejamento, de se reunir com quem tem interesse, de fazer calendários, de estipular as áreas críticas que devem ser trabalhadas, a cada ano a gente aprende um pouco mais, nós temos um pouco mais de informação. Então, pensamos nesse MIF como uma espiral de tempo e conhecimento, onde a gente tem quatro aspectos básicos, que é planejamento, implementação, monitoramento e avaliação. Ou seja, nós temos checagem. Quando chega nesse período de avaliação, é a checagem daquilo que foi feito, se deu certo ou não. E se não deu certo, o que nós podemos fazer no ano para melhorar. Então, tempo e aprendizado. Trabalho com fogo envolve muito isso. Tempo para ter aprendizado. Essa estrutura que nós temos para trabalho em âmbito de governo é muito importante. Basicamente, nós temos dois aspectos. Temos um aspecto que se relaciona com os municípios, que são os protocolos do fogo. E também nós temos o aspecto da defesa civil, que é uma importante instância. E dentro da defesa civil tem o comitê do fogo, que são instituições ligadas ou não ao combate ou atividade com fogo, mas que de alguma forma podem contribuir para o planejamento. A defesa civil faz a gestão dessa instância, que é o comitê do fogo. E nos últimos anos, brilhantemente, tem feito uma articulação incrível para que todas essas ações aconteçam. Então, não é só listar as atividades. Precisa de organização, precisa de movimentar estruturas, precisa de movimentar instituições. E nesse sentido, o comitê do fogo vem chancelar o manejo integrado do fogo, dando sentido a essa palavra, do integrado. Dentro do comitê do fogo, que essa palavra integrado, ela acontece com os órgãos públicos e instituições da sociedade civil. Então, essa é uma instância que precisa ser muito valorizada e trabalhada para que de lá saiam planejamentos efetivos para todo o Estado. Nós tivemos, no ano de 2020, pretendemos para esse ano de 2021, a realização de queimas prescritas em várias unidades de conservação. No total, no ano passado, nós realizamos 169 atividades de queimas prescritas. Como já foi falado, essas atividades, elas estão relacionadas com a prevenção. Atividades de queima estão relacionadas com a prevenção. E na prevenção, nós criamos estruturas para o combate. No ano de 2020, nós tivemos, além dessas, 169 atividades de queimas prescritas, nós também tivemos 226 atividades de combate. Muito dessas atividades de combate, nós utilizamos como estrutura as áreas queimadas lá anteriormente. Só lembrando, esse período de queima controlada, ele tem um determinado tempo que ele pode ser realizado. Nós chamamos isso de janela. Geralmente, no Tocantins, essa janela abre a partir de abril. Então, ficamos abril, maio, junho. E algumas áreas, julho. Chega um momento em que o Comitê do Fogo, através da análise de temperatura do ar, e a umidade, eles, num sistema de controle, proíbe, sugere a proibição dessas queimas, a suspensão das autorizações de queima e das atividades de queima, devido a condições climáticas inapropriadas. Então, é lançada uma portaria, o NaturaTins, que suspende todas essas atividades de queima. Lembrando, a queima é legal, mas deve ser feita de forma segura. Dessa forma, nós utilizamos conceitos de tecnologia, de conhecimento popular e de domínio técnico do fogo, para fazer o manejo integrado do fogo. Então, nós pensamos que uma loja onde o fogo trabalha para nós. Nós, nesse sentido, utilizamos o fogo como uma ferramenta de trabalho. Seja para manejar a terra, com fins agrocivo-pastorismo, de produção de roça, manejo de gado. Seja para fim de conservação, de controle da biomassa, para que nos meses críticos, de agosto, setembro e outubro, não tenham-se grandes incêndios naquelas áreas. Então, lembramos, a queima pode ser legal desde que é autorizada, e o sentido é que o fogo, nessa queima autorizada, ele é uma ferramenta de trabalho, e o fogo trabalha para nós. Então, desejo a todos uma boa feira, e que essas informações possam ser úteis no dia a dia do manejo de suas áreas, dentro do campo, ou até mesmo na cidade. Abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto